Música Direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins Hoje vamos falar de fenol Gente, se vocês soubessem o quanto o peeling de fenol é maravilhoso Todo mundo faria Bom, eu já fiz o peeling de fenol light Que também é chamado de universal peel Pretendo fazer esse ano de novo Eu acho que faz dois anos que eu fiz dois ou três, doutor Talvez três Talvez três, né? Talvez três Eu acho que esse ano eu vou fazer de novo Porque eu adorei o resultado E isso que o meu foi muito mais leve do que o peeling de fenol pra prementito Sim Não é, doutor? Muito mais leve que o profundo É, então, a gente vai falar do profundo ou do leve? Vamos falar dos dois? Dos dois, então Dos dois O leve é o que eu fiz Que é bem mais superficial, não é? E isso não para as suas atividades Os peelings químicos, tá? Os fenóis, os dois peelings de fenol Que eu costumo trabalhar, que é o universal peel e o ex-aderm Eles são dois peelings, os dois com o mesmo produto, o fenol Só que um é 30% e o outro é 88% Então, a quantidade de penetração na pele Claro Varia de um para o outro Bom, no universal peel, que é o peeling de fenol mais suave As indicações são rugas superficiais e médias As bem profundas eu não aconselho, aí eu aconselho o outro Manchas na pele Melasma Qualquer mancha na pele nós podemos tratar com a pele Que eu percebi e que eu posso dar o meu depoimento Assim, ó A qualidade da minha pele melhorou Melhora muito a qualidade Muito, muito mesmo Exatamente E eu senti ela mais firme Logo que eu fiz a impressão de ver que ela ficou mais rígida Pele, qualquer peel, tem efeito lift Sobe o pé Então, normalmente são três peelings Pode ser um, dois ou três Eles podem ser um hoje, um amanhã, outro depois de amanhã Ou pode ser um hoje, um amanhã Em um em 30 dias Claro Foi o que tu fizesse Eu fiz duas Fizesse duas Duas Não chegasse a fazer o profundo Gostasse de tanto, fizesse só o médio É Em duas aplicações, nós atingimos peeling médio Que é para manchas e rugas Tá, mas o universal peel pode ser feito três aplicações Pode ser feito três aplicações E a terceira tem o efeito de um peeling profundo E sempre sem tirar do trabalho Vai dar uma erupçãozinha de pele Vai descalmar Mas pode se minimizar com maquiagem E assim, gente, só para deixar bem claro Eu sou a pessoa mais medrosa que existe para qualquer coisa Qualquer tipo de procedimento E a pessoa mais alérgica também Eu não tive problema nenhum Já no peeling profundo É aquele peeling que nós precisamos de afastamento do trabalho Ou da atividade normal Dez dias Dez, doze dias de afastamento Por quê? Porque fica muito feio Descama toda a pele É uma... Na realidade, é uma troca de pele Só que nós atingimos Um outro público Aquele que tem muita ruga Imagina ser a pessoa mais enrugada É... Ou seja por sol, excesso de sol Não interessa o motivo Um trabalhador do campo Que toma sol o dia inteiro E que tem aquelas pele Que é... Um carquilhado Um carquilhadinho Uma ruguinha do lado da outra E entremeada com sucos profundos A gente pode pegar um paciente dele Preparar a pele Fazer o peeling E dizer para o paciente Eu garanto Que 90% de todas as rugas vão desaparecer É, o resultado é incrível Mas se conseguem resultados de até 100% E o melhor de tudo É que se nós examinássemos a profundeza da pele Através de um corte E fôssemos olhando no microscópio Nós vemos que essa pele Que é... Vamos imaginar se uma pessoa de 70 anos Que tinha pele com estrutura de colágeno Elastina de 70 anos Ela fica com uma pele Com estrutura de colágeno Semelhante aos 20 anos Gente, e o melhor de tudo isso Vocês sabem o que é? É que sem internação A gente faz Vai para casa Anestesia local Anestesia local é feita dentro do consultório mesmo E com um craque Que entende desse assunto Que é o Dr. Tadeu Martins Nós falamos direto aqui da Mesoclínica Que fica na Américo Vespúcio Número 27 Eu espero que essa matéria inspire você a fazer alguma coisa nesse sentido Porque dá uma boa levantada na autoestima, não é, doutor? Com certeza Acho que economiza anos de terapia Ah, que vai ficar mais bonito Se a terapia... Se a causa da terapia... Por essa, né? O psiquiatra vai perder a sua cliente também É isso aí, gente Semana que vem a gente volta